Muito bem, nós falamos aqui do Balneário Veneza, que foi um dos destinos dos caxienses nesse início de semana, dia do comerciário, antecedendo aí o dia do professor. E a gente também foi lá no centro da cidade, só que o centro, muitas lojas já haviam fechado no início da tarde e o comércio no geral fechou por um acordo do CIN de lojas, CDL também. O mesmo aconteceu no shopping center da cidade. O shopping fechou as lojas, funcionou apenas a praça de alimentação e o cinema, ou seja, mas teve programa mesmo assim. Os bancos fecharam também e as pessoas usaram apenas os caixas eletrônicos nessa segunda-feira. E muitos vieram aqui também para o Parque Balneário Veneza, local aprazível. E a gente conversou com algumas pessoas dizendo por que escolheram os programas específicos dessa segunda-feira. Hoje está uma beleza que está calma aqui, entendeu? Eu pensei em trazer no dia das crianças, mas aí o tumulto era bem maior, então deixei para hoje que é mais suave. Eu gostei do feriado, que eu posso passar mais tempo com as minhas amigas e a minha irmã. Vamos assistir ele disse e ela disse o filme. É um lugar legal para se descontrair, curtir respirar o mar puro. Outras informações em nossa programação Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã. Outras informações em nossa programação Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã. Outras informações em nossa programação Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã.